Oi gente decente, bom dia! Estamos aqui no bairro São João do Tauape, Fortaleza, Ceará. Especificamente na rua José Justa. Estamos aqui filmando a pedido do inscrito, que é daqui dessa rua, mora no Rio de Janeiro. Quer matar um pouquinho a saudade da sua rua. É o Joseni Teixeira, tá aí Joseni? Você deve ter nascido por aqui, deve ter brincado muito nessas imediações. Pra você matar um pouquinho a saudade aí. Essa rua, ela chega ali na Pontos Vieira. Eu sei o que é isso meu amigo, você morar distante do seu berço ali, de onde você nasceu, aonde você foi criado. Essa aqui é a Monsenhor Salazar, Joseni. Eu sei exatamente o que é isso. Saudade. Mas tá aí pra você matar um pouquinho da saudade. Acho que não mudou muita coisa, viu? Essa rua, ela sempre foi assim. Algumas ruas foram feitas... Feito... Aquele binário, né? Sentido único. E... Mas acho que essa rua aqui não foi... Não entrou nesse programa de binário. Da malha viária do município. Ela continua igual. Já chegamos na Pontos Vieira. Filmar um pouquinho da Pontos Vieira pra você ver aqui que... Também acho que não mudou quase nada. Só sei o que está a Jennifer. Ainda... Melhor... Que interessante. Eles ficaram muito bem vés, acredito? Ela não vai viver nada. Tem uma manhã. E depois… ै, eu não vou deixar nada... Evite? Vamos lá. Aqui a Assembleia do lado esquerdo, foi feita uma reforma, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fizeram um prédio bem imponente aqui. Você vê aqui. 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 Quando passa naquelas bocas de esgoto ali, eles deixam um desnível gigante daquelas bocas de esgoto. Aquelas tampas. Mas assim, mas a malha viária não é ruim. Aqui. 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 Vigílio Tavra, mas há alguns anos atrás, há muitos anos era Estados Unidos, acho que o ônibus quebrou, aconteceu alguma coisa aí, bateu, que a gente já entra no Antônio Sales, e Antônio Sales, a gente já acessa a Washington Soares, né, aqui mudou um pouco, não sei se você já viu isso aqui, foi feito esse viaduto, lá embaixo já é o cocó novamente, foi feito esse viaduto aí, ficou legal, desafogou o trânsito aqui, que era um caos, e aqui nós já estamos no início da Washington Soares. É isso aí, José Nildo, espero ter matado um pouquinho a saudade, e estamos às horas. Grande abraço a todos vocês, deixem seu like, que isso ajuda, motiva a gente a fazer vídeo, mostrar mais um pouco, e se inscreva no canal quem não foi inscrito, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom!